Se você gostou do assunto do vídeo, então assiste ele todo para você estar aprendendo a montar esse vasinho aqui com Aqui é uma echeveria, gente, da família das suculentas, mas você pode usar o tipo de suculenta que você tiver aí que vai ficar bonito, tá? E já vou pedir para você deixar seu joinha aí no vídeo se você gostar do vídeo E se inscreve aí no meu canal se você ainda não é inscrito, eu me chamo Darlis O meu canal não é só sobre plantas, tá, gente? O meu canal tem diversos assuntos aí, dicas de limpeza, tem culinária, de organização, faça você mesmo Plantas, dicas de dona de casa mesmo, de cuidado com as plantas Gente, eu sou apaixonada por plantas, essas plantinhas aqui, então, eu já sou viciada Então já se inscreve aí no meu canal se você ainda não é inscrito, ó Já mando um beijão aí para vocês, seja bem-vindo Você que me segue aqui já é de casa, né, meninas? Um beijo especial para vocês aí também que me seguem já Você vai poder estar me assistindo aqui toda semana Isso eu garanto para vocês, toda semana eu estou aqui Às vezes é com um, dois, três vídeos, depende Depende ainda, porque eu sou dona de casa, a gente tem um filho pequeno Então, tudo é eu que tenho que estar cuidando Então, quando eu estou com um tempinho mais disponível, eu estou gravando um vídeo Mas não deixo de gravar vídeo para vocês Deixa aí a base mesmo de pendurar, para vocês verem que já tem até o furo E ele já vem com o furo embaixo Pode ser a cor que você quiser, eu vou usar o branco Outro vaso que vamos precisar é um desse Aproveite, gente, o mesmo vasinho que geralmente quando você compra planta Já vem nesses vasos, então eu vou aproveitar ele, olha Desse tamanho aqui, ele não é pequenininho não, ele é meio médio Vamos precisar de terra adubada, próprio para planta Gente, adoro fazer isso, mexer na terra Esse adubo aqui é o meu caseiro que eu faço Pedrinhas, eu vou usar dessa branquinha para finalizar, para esconder a terra, para ficar mais bonitinho E plantas, né, gente? Eu vou usar essas daqui, é uma echeveira Ela fica grande, tá, gente? Aquela não está pequena Vou usar essas daqui, que eu tenho aqui em casa já, olha É da mesma espécie Aqui é só mudas que eu já fiz, olha Vai ficar muito lindinho Para fazer a drenagem, vamos precisar de a gira expandida Ela é assim, essas bolinhas Mas se você não tiver, não tem problema não Você pode estar fazendo a drenagem com cacos de telhas de barro Pedra abrida, aquela pedra de construção Areia Aí fica o que tiver disponível aí para você, tá bom, gente? Eu vou usar a argila mesmo que eu já tenho aqui em casa Então vamos lá O que você vai fazer primeiramente? Vou colocar a argila Colocar aqui no fundo Gente, não coloque muito não Que é para não tapar todos os buracos do vaso Do seu vaso aí, tá bom? Ó, essa quantidade aqui já é suficiente Agora você vai pôr terra Gente, repara o barulho Tem criança aqui fazendo bagunça Depois que você pôs a terra aqui Você vai pegar o outro vasinho Vai colocar assim, gente, nessa posição Olha Não precisa cortar vaso nem nada, gente Porque essa suculenta A raiz dela não vai muito lá para o fundo Ela fica mais para o cima mesmo Depois que você fez isso Você vai pegar mais um pouquinho de terra Assim, gente Vai pegar, colocar assim, ó Tem menina ali fazendo bagunça Agora você vai pegar Eu vou pegar Gente, tem que tirar com cuidado assim, ó A plantinha, tá bom? Depois que você tirar, ó Tire assim com cuidado Para aproveitar a raiz bem da planta Você vai pôr aqui, ó Nessa posição aqui E até rimar, gente Faz um graquinho assim Que o dedo a raiz ficar Que fique posicionado bem aqui no Perto do seu vaso, tá bom, gente? Deixa eu botar mais aqui terra Para poder segurar Que a gente vai finalizar com terra Deixa assim Aí eu vou pegar outra mudinha As outras Tirar com cuidado também, olha Essa inteirinha Gente, faz com cuidado que dá certo, tá bom? Posicione aqui Pega outra muda Faça com a plantinha que você tiver aí, tá, gente? Essa daqui é a que eu já tenho Ó, vou pegar essa miudinha aqui Vou colocar bem aqui no cantinho Agora o que você vai fazer? Eu vou terminar o meu aqui, ó Você vai finalizar com terra Até que dê, gente Coloque terra Até que cubre Aqui Não deixa que a terra Chegue até a borda aqui, não A terra tem que ficar Até no Até onde chega aqui Nessa pontinha da planta Tá bom, gente? E para finalizar Você vai pegar As suas pedrinhas A pedrinha da sua preferência Aí você vai finalizar com a pedrinha, gente Vai fazendo com cuidado Botando Que vai dar certo Eu vou finalizar a minha aqui E volto para... Olha, gente, que linda Eu adorei Meninas, na hora da rega Você pode estar regando com o seu regador aí, gente Eu vou usar minha garrafinha pet Regador caseiro Ó Acontece Quando for colocar a pedrinha Igual aconteceu comigo Vai sujar o vaso um pouquinho, tá, gente? É só colocar, gente As pedrinhas com bastante cuidado Para não estar soltando É... Para você que gosta de suculentas aí Esse tipo de planta Elas soltam as pétalas muito fácil, gente Mas não jogue fora Se no seu caso acontecer de cair alguma pétala É só com jeitinho Colocar de ladinho ou por cima Que vai nascer, tá bom, gente? Para aproveitar aí Nada de jogar as pétalas fora Que vai nascer Vou jogar um pouquinho aqui pelo vaso Que é só para limpar Um pouquinho aqui, ó Só isso E na hora da rega Não procure ficar jogando água Em cima da planta, tá, gente? Que pode acumular água No miolinho dela ali Ela pode estar apodrecendo e morrendo Você sempre vai regar pelos ladinhos, ó Pelas laterais Assim, igual eu estou fazendo, ó Sempre quando você for plantar qualquer plantinha Ou mudar de vaso É bom você estar regando Gente, eu rego essa planta uma vez por semana E é o suficiente Eu vou jogar um pouquinho d'água assim por cima dela Só para limpar esse branquinho da terra Mas é só um pouquinho mesmo, tá, meninas? Não é muito não Então, pronto Só para dar uma limpezinha na terrinha da pedrinha Que soltou uma terrinha branca Só para limpar mesmo Qualquer cantinho que você colocar ela E até para decorar Fica linda, gente Vou embora Chegamos no final do nosso vídeo, tá, meninas? Deixa o joinha aí no vídeo Não esquece, gente Deixa aí a sua opinião nos comentários aí Abaixo Que eu vou adorar saber, tá bom? Então é isso aí Tchau Fique com Deus Beijinho